E esse negócio de exército fazer papel de polícia, mas isso sempre dá problema, porque papel do exército é defender o território, defender a pátria numa guerra, esse é o papel do exército, e não se meter a ser, fazer cumprir papel de polícia, isso ele só pode ter em situações absolutamente excepcionais, onde a polícia não está cumprindo papel algum, então... Legenda Adriana Zanotto